Triste notícia sobre Gonçalo Guedes preocupa os adeptos encarnados. O Benfica informou hoje que Gonçalo Guedes sofreu uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo e precisará passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Devido a essa lesão, o avançado português não poderá participar do jogo entre o Benfica e o Santa Clara, marcado para as 18 horas de sábado. Esse jogo poderia resultar na conquista do 38º título de campeão nacional para a equipe do Benfica. Vale lembrar que Gonçalo Guedes, que está emprestado pelo Wolverhampton e joga pelo Benfica desde janeiro, já havia passado por uma cirurgia no joelho esquerdo em março. Eis a nota oficial emotida pelo Benfica. O Sport Lisboa e Benfica informa sobre a situação clínica do atleta Gonçalo Guedes, lesão da cartilagem no joelho esquerdo. O avançado necessita de tratamento cirúrgico a realizar nos próximos dias. Deixe vossa opinião sobre o assunto nos comentários, deixe vosso like e subscreva o canal para não ficar de fora das novidades do Sport Lisboa e Benfica.